da Saúde. Muito obrigado, presidente Zalci. Senhora deputada, eu tenho que fazer um registro lamentável de um decreto municipal da minha capital, Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. Decretou o município de Campo Grande que os deficientes, para terem direito ao vale-transporte, ao transporte público, que lhes é facultado gratuitamente, terão que ter um acompanhante. A Associação dos Deficientes Visuais de Mato Grosso do Sul fez um alerta que isto lhes retira o direito de ir e vir, conquistado através de todo o processo de ensinamento, de caminhar, de como se locomover. Traz empecilhos quando eles não tiverem o acompanhante ou aquele acompanhante cadastrado, eles não podem mais usar o transporte. Isso se choca, isso vai na contramão de tudo que nós temos discutido nessa casa. da Lei Brasileira de Inclusão. Isso vai na contramão de todos os esforços que nós fazemos para que as pessoas possam se inserir na sua plenitude das suas possibilidades, no seu direito de ir e vir, de trabalhar, de conquistar o seu mercado de trabalho, de ter as suas prerrogativas. Um decreto que cria embaraço, que cria discriminação, um decreto que não dialogou com nenhuma das associações de deficientes e que vem nesse decreto uma ameaça aos seus direitos. Nós já nos colocamos à disposição para fazermos o questionamento jurídico da ilegalidade fragorosa deste decreto. Mas fico aqui nesse momento um registro, e que tenho certeza vai chegar ao ouvido das autoridades daquele município, que eles imediatamente sentem à mesa e dialoguem e pacifiquem essa questão, porque não só cometer uma ilegalidade, como tem danos morais àqueles que são submetidos a um decreto discriminatório como esse. Então, em nome dos deficientes de Mato Grosso do Sul, nós que somos membros da comissão permanente dessa Casa das Pessoas com Deficiência, nós iremos fazer uma discussão no âmbito dessa comissão e chamaremos os responsáveis para que esclareçam o porquê que a minha capital, Campo Grande, toma uma decisão discriminatória contra os deficientes daquele Estado. Estado, meu caro Presidente Zalci, que no dia 11 de outubro, neste domingo, comemorará 38 anos de existência. Estado de Mato Grosso do Sul foi criado, desmembrado do Estado de Mato Grosso, capital Campo Grande. Eu era um jovem com os meus 12, 13 anos de idade. Fomos às ruas comemorar a criação daquele Estado, um Estado que nascia para ser modelo, para ser uma referência. Tínhamos lideranças políticas muito ativas, então governador Pedro Pedrocian, então governador Wilson Baibosa Martins, as duas expoências políticas do Mato Grosso do Sul. E um Estado que passou, nesses 38 anos, por grandes transformações. Hoje, governado pelo seu colega de partido, nosso ex-deputado Reinaldo Azambuja, a quem eu desejo um bom trabalho, que Mato Grosso do Sul, governado de uma maneira muito mais próxima da população, mais atento às questões sociais, mais atento à questão indígena, que hoje coloca o Estado numa situação de muita beligerância, mas que a sua equipe esteja atenta que aquele mesmo sonho de garoto que todos nós tivemos na criação de Mato Grosso do Sul, permaneça vivo em todos os dias daquele Estado. Então serve também, no presente momento, para parabenizar o Mato Grosso do Sul pelos seus 38 anos de criação. Muito obrigado, Sr. Presidente.